Estou com um dos maiores torcedor aqui, esse é o maior torcedor do Mourão, o cara entendi de futebol. Foi pra ele cacar o Mourão, ele cacar o Mourão. É que é aqui. Foi, foi. Foi a do Palmeiras, sabe? Tem que ganhar, porque se perder já era, de aula. Vai dar certo. Tudo foi só a mudança do jogo, mano. Você tinha feito três pontos. Enrou muito gol também. Foi. E o rei foi expulso, mas foi injusto. Foi injusto. Foi injusto. Tamo lá, tamo junto. Porta quente, amanhã na Feira dos Bichos. Amanhã nós tamo na Feira dos Bichos, amanhã. Marcando presente. E sábado na Arena Palmeiras. Mourãozão e Palmeiras, papai. Coisa. É show, tamo junto misturado. Aí tá que fizemos moral. É show, papai. Tamo junto misturado aqui. Lotado de gente aqui na loja Felipe Céu. Tamo junto. Cuida, galera. É show, papai.